Música 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 Eu abraço o teu velho, mas o meu vale já vou apagar de mim Sem cuidar de mim E você tá assim como o Deus é que eu desejo estar aqui Sem cuidar de mim, te invas dejo estar aqui Eu estou aqui, eu quero estar aqui stärker de mim